O outro dia, o dia é tua filha O da-se, o da-se Fazer teu canto, me compara agora O da-se, o da-se Fazer teu canto, me compara agora O da-se, o da-se Fazer teu canto, me compara agora E a força, a chica, a curtau E os coros, que desculpau Só me parou, vou pra A minha barata Vai, vai, vai! A minha barata, a minha barata Questão do canto, me compara agora A minha barata, a minha barata Por essa estrada Por essa cabelo Te doito, te doito Te doito, te doito Te doito, te doito, te doito E te doito, te doito Paso, paso Guardando Amém! A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado